Oi, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui na MDF de novo Vou fazer um kit pra Chloe Vou fazer o passo a passo agora pra vocês da Chloe E eu espero que seja muito legal Espero que vocês gostem Não esquece de se inscrever Não esquece de ativar o sininho E deixa o seu like, tá? E é isso, eu vou levar esse aqui, ó Esse aqui Aqui, essas sapatilhas aqui Essas sapatilhas aqui Pra fazer E eu peguei isso aqui Pra fazer o vestidinho E essa sapatilha pra fazer O enfeite da porta Fita Essa cola, já apaguei E esse aqui Esse aqui vai ser um pouco maior Espero que vocês gostem E se vocês quiserem Então, se vocês querem saber mais sobre isso Como vai ficar As coisas que eu usei O que eu gastei Você sabe Vem comigo Bom, dessa vez eu vou Talvez eu finalar Pra comprar algumas coisas Dessa vez não Dessa vez eu vou Já comprei tudo aqui Trabalhar e eu mostro pra vocês Como vai ficar Como eu vou pintar Eu quero mostrar passo a passo Com mais paciência Porque da outra vez Eu não consegui fazer assim Oi, boa noite Então, eu vou começar a fazer agora O kit da Chloe, né? Então eu vou usar esses pincéis aqui, ó Eu uso esses pincéis aqui, ó Vou mostrar pra vocês Os dois Os três, né? Esses três Que já tá bem usadinho Porque eu uso, ó Esses três Que eu vou usar Esse rolo grande Que já era meu já Esse rolo velho E esse aqui Que é pra pintar os cantinhos Muitas pessoas não usam assim Mas eu uso assim E eu vou mostrar pra vocês O que eu vou usar de tinta O que eu vou usar de tinta Olha, eu vou usar essa tinta branca Essa aqui, ó Ela é bem branquinha É, deixa eu ver Tô sem óculos aqui Mas ela é meio quilo Meio litro, meio litro E vou usar também Essa tinta aqui Essa tinta aqui Vou usar também Pra passar a fita Vou fazer o enfeite O enfeite da porta Que é esse aqui Que é um corpinho de bailarina Eu queria outra coisa Mas não tinha E esse aqui E esses são os pequenininhos Pra colocar Que eu vou pintar E vou mostrar pra vocês E esse Eu esqueci o nome disso aqui, ó Eu não sei o nome Isso aqui, ó Comprei isso aqui também Então, gente É isso Agora eu vou mostrar pra vocês O kit Vou mostrar pra vocês O que é composto o kit O kit é composto Dessa lixeira Que vem com essa tampa Essa tampinha aqui Que depois tem que colar O negócio aqui Eles vêm assim, né Essa lixeira Aí depois vem o porta-fralda Que é esse aqui, ó Porta-fralda Ele vem cru assim Que isso aqui é MDF Todo mundo sabe, né Assim, ó Esse aqui é o Esse aqui é o abajur Ele vem assim Aí ele vem desmontado São essas três partes Aqui dele Ó Esse é o kit Esse aqui é o kit Esse aqui é o porta Ah, esqueci o nome de colocar na porta Que eu vou fazer com isso aqui, ó Esse item E esse item aqui Né Esses dois Com isso aqui Aí tem também Eu comprei Acho que isso aqui é Scrapbook Eu conheci isso aqui também Que eu vou colocar No abajur Tem que comprar esse aqui Se a gente compra separado Tá aqui Bom, esse aqui são os porta-contonete, né Que são esse Esse aqui E esse aqui São três Contonete não Agudão É aquele kit lá, né Aí as tampinhas Elas vêm assim As tampinhas, né São três tampinhas Que vêm com essas coisinhas aqui, ó Que aí depois a gente põe E por último Ah, esse aqui é a tampa do Fraudário Tinha até escrito Mas eu vou mostrar pra vocês E vem aqui Essa caixa aqui Que é a caixinha Que coloca todas as coisas dentro Cotonete Shampoo Essa é a caixinha Bom, gente Então é isso Eu vou mostrar pra vocês Ah, esse aqui de mostrar também As letrinhas, né Que são essas aqui, ó São essas letrinhas aqui Que são as letrinhas do nome Primeiro eu quero pintar Essas coisinhas aqui, ó Que é de gesso Primeiro eu vou pintar Isso aqui, primeiro Na quinta Ó Aí ficou assim, gente, ó Vai ficar desse jeito mesmo Ó Vai ficar assim, ó Tô um pouquinho Gente, a mão ficou assim, ó Minha mão ficou assim Mas as coisas ficaram assim, ó Aqui tá as partes rosas Eu dei a primeira mão Dei o primer E dei a primeira mão de rosa Aqui também é a mesma coisa, ó Ó Aqui tudo eu dei o primer já E dei a primeira mão Aí quando for amanhã Aí eu termino Bom dia Bom, hoje já comecei, ó Pintando Hoje é o terceiro O terceiro, ó Segundo dia Aí eu já pintei tudo E coloquei aqui, ó Coloquei aqui a Pra Pra secar Ô meu Deus Pra amolecer Pra me pintar mais tarde Vou deixar aqui Pra vocês, né Eu gravei também esse aqui E aí depois Amanhã eu gravo mais pra vocês Vou tomar um café Que tô com fome Oi, tudo bom? Eu acabei, ó Acabei de montar o kit da Chloe E ficou muito legal Ficou assim, ó Essa aqui é a lixeira A lixeira Essa aqui é o porta-fralda Ó, com a tampinha O abajur O abajur A caixinha Com os três E o Que eu tinha falado pra vocês Assim ficou, ó O enfeite da porta Isso aqui é o enfeite da porta Da Chloe Ó, ficou assim Eu gostei muito Achei que ficou bem delicado Do jeito que tem que ser mesmo, né Que ela é uma menininha E aí? Gente, espero que vocês tenham gostado Espero que Nesse vídeo Tenha nada pra me explicar Tudo pra vocês Agora é só meia-noite Acabei de terminar agora É isso, gente Muito obrigada por assistir nossos vídeos Um grande beijo Fico com Deus E um ótimo fim de semana Fico com Deus Fico com Deus